Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid da Barandiscos e hoje estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que trouxemos para essa semana. Bom pessoal, como vocês podem ver atrás de mim, temos muitos yelos disponíveis novamente para vocês. Os da semana passada foram como água, acabaram muito rápido e dessa vez eu trouxe mais um pouco para o pessoal que não conseguiu e para o pessoal que gostou também e quer ter mais yel. Bom, além dos amarelos eu consegui trazer algumas outras variantes como Blue Diamond, Red Turquoise, Blue Turquoise e Red Royale, tá bom? No decorrer do vídeo vocês vão ver eles logo agora no início, né? Começo com os amarelos e já pulo para eles. E é isso pessoal, essa semana, na verdade esse final de semana eu peço a paciência de vocês, porque se por um acaso eu demore um pouquinho para responder entre sexto e sábado, é por conta, gente, do meu aniversário. O meu aniversário está chegando, é sábado e sexta-feira vai ser meu dia de beleza, enfim, não estarei na Barand, mas estarei respondendo na medida do possível, tá bom? Então, essa coisa de, ah Ingrid, separei isso aqui e me manda vídeo, ah Ingrid, faz o que... Talvez eu não consiga naquele exato momento, entendeu? Por conta dessa correria. Mas, fora isso, estarei respondendo vocês, separei do peixe, enfim. Ou tá mandando, na verdade, minha mãe separar os peixes, no caso, porque eu não sei se eu estarei aqui no sábado, entendeu? Talvez somente na segunda-feira, mas a gente vai conversando, vai desenrolando e ver o que dá para fazer, tá bom? Todos os discos já estão disponíveis em nosso site, que é o www.barandiscos.com.br E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a gente pelo WhatsApp. O DDD é 11977444355. Bom, pessoal, vou começar o vídeo logo, porque eu tô morrendo de calor, porque tá muito quente. E quanto aos envios, provavelmente serão postados naquele mesmo esquema da semana passada. Já o DDD é segunda-feira e terça-feira, e lá também quarta-feira, tá bom? Qualquer mudança assim, eu aviso vocês. Bom, pessoal, começando aqui nosso vídeo, então, com esses Yellow Shaker Birds de 8 a 9 centímetros. Eu resolvi limpar o vidro agora há pouco, aí eles deram uma assustadinha. Mas já estão vindo para frente. Bem amarelinhos, alguns bem estreados, outros um pouco mais lisos. Cada um, pessoal, saindo por apenas 320 reais. Chegou mais Yellow Diamond. O Yellow Diamond foi o primeiro a acabar nesses amarelos. Gente, se eu falasse meio pausado, é porque tá dando falta de ar. Por causa desse calor, você acaba perdendo um pouco do fôlego. Mas temos aqui vários Yellow Diamonds. Dessa vez pedimos com 6 a 7 centímetros e 8 a 9 centímetros. Então, para o pessoal que gosta de um maiorzinho, temos também. Então, Yellow Diamond, 6 a 7 centímetros, 260 reais. E para cá nós temos Yellow Shaker Birds novamente, só que menorzinhos. Com 6 a 7 centímetros. Com 6 a 7 centímetros. Ficamos bem estreadinhos. Saindo por apenas 260 reais. Bom, pessoal, continuando aqui, chegaram mais Blue Diamonds. Olhem que coisas mais lindas, gente. Super redondinhos. Olhinhos bem vermelhinhos. Bem bonitos mesmo. Cada Blue Diamond, pessoal, 6 a 7 centímetros. Temos 5 unidades disponíveis. Saindo por apenas 320 reais. E também temos Red Turquoise com 6 a 7 centímetros. Gente, é como se fosse um Red Turquesa. Não estão muito estriados, né? Chega a estar parecendo até um Red Cover. Olha isso. Bem parecido com Red Cover, né? Cada um 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 240 reais. Deste lado nós temos mais Yellow Diamond. Bem amarelinhos. Super redondinhos. Só que aqui, pessoal, são os Yellow Diamond de 8 a 9 centímetros. Bem bonitões. Cada um saindo por apenas 320 reais. E para cá nós temos o quê, gente? Red Royal. Com 6 a 7 centímetros. Temos 4 unidades. Uma já foi vendida. Logo pela manhã, quando a gente abriu a loja. São um pouco briguentes, como vocês podem ver. Cada um, pessoal, 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 260. E também recebemos Blue Turquoise. Que é como se fosse um Blue Turquesa. Bem desenhados, ó. Bem desenhadinhos. Essas carreiras deles levantam toda a sujeira do fundo do aquário. Pois está meio turbo. Mas então Blue Turquoise. 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 240 reais. Passando para cá, nós temos o quê? Super Red Melon. 8 a 9 centímetros. Padrão A. Somente 5 unidades. Bem marcadinhas, ó. Bem vermelhinhas. E estão saindo, pessoal, por 400 reais. Mas só agora, ó. Coisa de uma hora, hein? Acabei de pensar. Quem estiver vendo esse vídeo até amanhã, dia 7, né? Esse dia 7, gente? Amanhã, dia 7. Isso mesmo. Quem comprar até amanhã, dia 7, final do dia. Esse Super Red Melon vai estar saindo de 400 reais por apenas... Olha isso. Por apenas 300 reais. Se você gostou, gente, olha esse super desconto. 100 reais de desconto no Super Red Melon. E também temos aqui Pigeon Snake Skin. Gente, esse daqui eu tô achando a coisa mais linda. Minha Nossa Senhora. Postei ele ontem no Instagram, se não me engano. Falando em Instagram, se você não segue a gente, corre pra lá e segue a gente, porque a gente posta muita coisa lá. É arroba barandiscos, tá bom? Daqui a pouco você vai lá e começa a seguir a gente. E, pessoal, esse peixe tá muito fofo. Tá parecendo um ursinho de pelúcia. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas, gente, que fofura. Estou apaixonada real. Olha isso. Bem redondinho. Que perfeito. Ai, ai. Cada Pigeon Snake Skin saindo por apenas 320 reais. Pra cá nós temos... Deixa eu passar a escada. Pra cá nós temos, pessoal, Super Red Melon. São duas unidades, pessoal, que vieram como Yellow Face. Ambas estão um pouquinho claras, não dá pra ver tanto o Yellow Face delas. Saindo por apenas 450 reais. E eu vou fazer a mesma coisa. Quem comprar até amanhã, dia 7, estará pagando somente 350 reais. Ou seja, mais 100 reais de desconto nesses dois, né? Super Red Melon e Yellow Face. Esse de trás tá um pouquinho mais marcado, ó. E aqui nós temos também o quê? Head Cover. 8 a 9 centímetros. 3 unidades disponíveis. 8 a 9 centímetros. 3 unidades disponíveis. 3 unidades pazem com os dois campos. Saindo apenas 4 50 reais. 17. E se você comprar até amanhã, dia 7. Saindo por apenas 351 reais. 0. Eback. Temos head cover um pouquinho menor, 7 a 8 centímetros. Pessoal, esse aquário, ele tá com umas manchinhas que não querem sair com álcool. Eu vou dar um jeito ainda, porque, querendo, não tá dificultando a visualização deles em alguns cantos. Mas eu vou dar um jeito nisso. Cada head cover 7 a 8 centímetros, saindo de 390, mais uma promoção, pessoal. Saindo de 350, por apenas 290 reais. Vocês não vão perder essa, né, gente? Mais 100 reais de desconto nesses head covers. Se você comprar um head cover desse, um head cover desse, um melon desse e um melon desse, pessoal, já são 400 reais economizados. Fala sério. E nós temos também, pra finalizar nossas promoções espontâneas aqui da Ingrid, Temos head white com 10 centímetros, aproximadamente, duas unidades, saindo de 390, só até amanhã, por 290 reais. Subindo, nós temos 4 unidades de head malvouro, 10 centímetros, aproximadamente. Bem redondos e bem grandinhos, gente. São bem bonitos. Cada um saindo por apenas 290 reais. E também temos duas unidades com 7 a 8 centímetros, um pouquinho menores. Também bem redondinhas, bem marcadas. Saindo por apenas 250 reais. E nós temos aqui, Stardust, com 6 a 7 centímetros, as últimas 4 unidades. Também bem marcadinhas. Saindo por apenas 190 reais. Pessoal, temos aqui outra promoção, só que essa daqui não foi de última hora. Essa daqui eu planejei, fiz a etiquetinha dela. Então, temos aqui Stardust, com 10 centímetros, aproximadamente. Tem alguns bem marcadinhos. Pessoal, super descontão, hein? Saindo de 290 por apenas 199 reais. Um Stardust deste tamanho, gente. Olha só isso. Vocês vão ter a opção aqui, né? 10 centímetros, 199. Ou 6 centímetros, 190. Então, super desconto, né? Pra cá nós temos a última unidade de Ghost. 6 a 7 centímetros, saindo a 120. E a última unidade de Snow White. Pra quem gosta aí de um peixe branquinho, né? 7 a 8 centímetros, saindo por apenas 190. E também temos aqui a última unidade de Ghost, 7 a 8. Gente, tá bem marcadinha. Vai ficar bem manchadinha, sabe? Do jeito que eu gosto. Saindo por apenas 150 reais. E esses aqui de trás são os Blue Turquesa, com 8 a 9 centímetros. Bem marcadinhos. Tem uma ali atrás, ó. Que tá mais lisinho. Cada Blue Turquesa, saindo por apenas 190 reais. Bom, pessoal. Passando aqui para essa matriz maravilhosa de White Pigeon. 16 a 17 centímetros. Olha o tamanho dela comparado ao de trás, gente. Enorme e super marcada. Eu acredito que seja um macho, viu, pessoal? Não deu 100% de certeza. Mas chega aí nos 90%. Então, temos aqui um White Pigeon de 690. Vou fazer mais uma promoçãozinha, porque eu sei que vocês merecem. Saindo de 690, somente até amanhã, por 590 reais. Temos aqui este Red Turquesa de 15 centímetros. Super marcadinho, gente. Olha que coisa maravilhosa. Saindo por apenas 390 reais. Passando para cá, nós temos o quê? RedMap. Red Map, 8 a 9 centímetros. Temos algumas unidades ainda disponíveis. E, pessoal, eu queria falar para vocês que essa unidade aqui em específico está muito parecida com o White Pigeon. Porque ela está muito branca, né? Só com as estrelinhas laranjas. Então, eu acredito que ela fique bem parecida com o White Pigeon, viu? Se você gosta de White Pigeon. E esse aqui está bem roxinho. Olha que coisa linda. Cada um, pessoal, saindo por apenas 310 reais. E aqui nós também temos Red Map 7 a 8 centímetros. Não estão tão marcadinhas quanto as de 8 a 9. As vão fazer também um descontinho para vocês levarem elas, porque elas estão bonitas. Só não estão tão estriadas. E elas não querem aparecer, não. Cada uma, pessoal, dessa, estava saindo por 240. E se vocês levarem até amanhã, saindo por apenas 199 reais. Aproveitem, hein? Promoção válida somente até amanhã, dia 7 do 4. Bom, pessoal, temos aqui essas duas unidades disponíveis de Blue White Diamond. 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 140 reais. Temos aqui Pigeon Panda. Tem alguns bem estriadinhos, olhem. Saindo por apenas 120 reais. E também temos aqui 3 unidades de Pigeon Blood. 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 130 reais. Red Turquesa, gente, com 8 a 9 centímetros. Duas unidades bem estriadinhas, olhem. E bem redondinhas. Olhem esse formato. E olhem essas estrias. Vai ficar bem marcada quando crescer. E temos essa outra unidade, ó. Que também está bem marcada. Nossa, não quer muito aparecer. Bem bonitona. Saindo por apenas 230 reais. E também temos essa unidade de Pigeon Panda. 10 centímetros aproximadamente. Saindo de 210 por apenas 170 reais. Passando para cá, nós temos as últimas 4 unidades de Blue Diamond. Blue Diamond 7 a 8 centímetros. Saindo por apenas 210 reais. E aqui nós temos também Blue Turquesa. Piqueza 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 120 reais. Variação com 6 a 7 centímetros. Super marcadinhas. Umas estão bem estriadas. Outras já estão mais rosadas. Enfim, bem diferentes umas das outras. Cada um saindo por apenas 110 reais. Nós temos aqui Red Turquesa com 6 a 7 centímetros. Saindo por apenas 140 reais. E para finalizar nosso vídeo de hoje, temos Pigeon Blood 10 centímetros. Saindo de 210 por apenas 170 reais. Bom pessoal, o vídeo de hoje ficou por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like de vocês. Compartilhem esse vídeo com amigos de vocês também. Que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Bom, todos os riscos que eu mostrei estão disponíveis em nosso site. Então corram, porque algumas unidades são limitadas. É o www.barandiscos.com.br E qualquer dúvida que vocês tiverem é só chamar a gente pelo WhatsApp. O DDD é 1197744-4355. Bom pessoal, é isso. Novamente, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. E tchauzinho.